Oi gente, Vânia passando no canal os meus amores do céu com uma receita de um sabão maravilhoso, estou pegando ele aqui que já está no canal disponível para vocês, é um sabão meus amores, um sabão clareador muito poderoso, esse sabão ele remove até mancha de caneta, manchas difíceis de uniforme, camiseta de escola, tudo que vocês falavam, eu trabalho em farmácia, trabalho no hospital, de repente né, colocou uma caneta no bolso do jalé que tal, estourou, esse é um sabão em barra meus amores, que me renderam 7 barras, que entrou acetona na receita, mas eu estou passando aqui hoje para mostrar para vocês, Vânia eu não vi esse vídeo ainda, vai na descrição aqui, está o link de como fazer, não sei se todo mundo, todas as mulheres estão tendo esse problema né, a gente acostumou toda vez que vai sair, passar aquele né, nosso velho batom gloss, vai passar aqui na boca, não quer ver gente, olha isso, passou, passou, por mais que a gente está usando máscara, as donas de casa, não sai sem um batomzinho né, vai para um lugar, vai na consulta tal, colocou a máscara, esqueceu né, pegou uma máscara branca como a minha aqui, olha essa aqui toda de leste, vai colocar a máscara, automaticamente vai manchar, olha isso aqui, colocou, já era, ó, tipo que triscou aqui, gente, ainda não pegou, olha isso, mas eu vou passar, ó, olha isso, mas o que eu passei ainda foi pouco, posso passar diretamente aqui, porque a gente vai levar ali para fazer o teste, pela manha do céu, eu quero, olha isso aqui, vocês sabem, qualquer batom, qualquer coisa, passou aqui no branco, é mais difícil de tirar, vamos passar aqui, ó, olha isso, olha isso, e vamos levar ali agora, eu só vou virar a câmera para lá, para vocês verem, olha a mancha, para a gente retirar, tá bom meus amores, só um minutinho, para a gente voltar aqui, como eu falei, olha como que está a máscara, ó, toda manchada, vamos aqui para o sabãozinho, para colocar aqui em cima, para trazer a água, a água limpinha, ó, né, gostei, vou passar uns riscos de caneta aqui também junto, para vocês verem que remova, ai, José, remove também, ó, como a máscara é branca, e vamos passar junto com o batom, vamos falar, será que vai tirar? Vamos molhar, seca, olha isso, e vamos com o nosso sabão. E o bom usar ele, viu, gente, depois de três dias, que ele secar, que ele está fresco, viu? Fala, Vânia, está fresco? Tá, ó, já está indo embora a mancha, então já pensou, meus amores, vocês aí que trabalham, né, em farmácia, hospital, tudo no jalecão branco, a lavânia do céu, me ajudou, mas independente, qualquer roupa branca vai ficar azul, já era, ó, olha isso. E se a mancha for muito forte, gente, pode passar umas três vezes, esfrega, deixa um pouquinho, esfrega novamente, olha isso. Já era, ó. Mais do que aprovado, né? Lavânia, o que que é isso? É na hora, gente, é de imediato. Agora, já pensou, um sabão desse prontinho para estar lavando a roupa de escola das crianças? Que todo dia chega, só um risco de canetinha, canetado, tudo, para deixar lá, não. Então, vai ajudar, né, a gente ter um sabão desse pronto, a maninha pega um paninho para secar, não? Ter um sabão desse pronto para estar nos ajudando, falar, nossa, eu gostei, deixa eu trazer eles para cá. Olha que lindo. Então, me renderam sete barras, um sabão clareador de acetona, gente. E se for vender, pode vender, acho que cada barrinha dessa por uns cinco reais, porque, quando eu posso vender, deve. Em três dias, já pode classificar ele e correr para vendas, viu? Falar, nossa, perfeito. Gente, essas manchinhas aqui, que é a minha tábua que deu uma arrancada na cor, viu? Já estou providenciando para resolver esse problema. Porque a maninha, uma pessoa perfeccionista, que é a marquinha. Mas eu vou falar para vocês. Contra a descrição, fala, maninha, não vi esse vídeo ainda, eu quero esse sabão. Gente, fácil de fazer, viu? Além desse sabão maravilhoso, usando acetona, pasta também. Ah, gente, ele pode ser usado em louças também, viu? Tudo, louças e roupas. Olha essa pasta aqui, que linda também. Duzentos e cinquenta gramas, gente. Pode vender por três reais. Esse potinho aqui é de duzentos e cinquenta gramas. Perfeita. Vou deixar para vocês também aqui o link do site me vem aqui em parceria com o canal. Das famosinhas. Esse aqui é um sabão que me rendeu vinte e duas barras. Ele é com soda, usando um óleo escuro. Tá aqui tijolo puro. Ó, é isso. Quem mexe com o soda vai querer fazer. O link vai estar aí na descrição, viu? Olha que lindo. Essas forminhas, tanto essas aqui como essas, é do site, viu? Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem o link deles. O site tem tudo que o saboeiro precisa hoje para as receitas, tá? Forma de silicone, essências, corantes, tudo, tudo. Tá bom, meus amores? Vou para a descrição. Clique nesse link que faz aí. Deixa nos comentários. Fala, Wani, o que é isso? É o antes e depois desse sabão na minha vida. Tá bom, meus amores? Tchau, não mais fiquem com Deus.